Música Oi gente, tudo bom? Aqui é o dia do canal Minha Mãe Costura e hoje eu vim trazer um look feito aqui pela gente que é a saia a gente modelou bonitinho, o Fabiano vai mostrar eu fiz em sarja barrada, aí aproveitei o barramento dela, as pregas tem 6 cm de fundura aqui aqui as costas, mostrando as costas e se você ficou interessado com a blusa também tem modelagem e costura, então a gente aproveitando o look todo feito por mim mesmo, vocês vão ver agora como é que costura essa saia é muito simples você pode usar tanto em vestido ou ela sozinha assim mesmo, mas antes de tudo antes de você ir pra costura a gente nunca pode deixar de falar, de fazer nosso jabazinho básico de que amor, fala pra gente você quer ficar guardi-line? você quer fazer esses looks sozinhos precisa de ajuda pra aprender mais temos 3 cursos aqui o iniciante que é modelagem feminina que vai estar tudo aqui o link pra você ir lá eu ensino a fazer as modelagens base e as suas alterações temos pra quem sabe mais um pouquinho que é de pences e drapeados pra dar um tchan pra as suas roupas e é claro, se você quiser trabalhar no mundo infantil a gente também tem o curso de modelagem infantil tudo tá aqui debaixo do bloco de informação aperta a setinha pra baixo vai aparecer todos os links faça parte dessa turma maravilhosa de novos modelistas e costureiros tá bom? beijo, fiquem com Deus agora vocês vão ver não, é desse lado que aparece vocês vão ver a nossa costura dessa saia linda maravilhosa desse look maravilhoso aqui, gente a gente tá com uma sarja barrada aqui tá as duas ourelas dela aqui, ó uma de um lado a outra de outro aqui em cima é a parte que o vendedor corta e ali é a dobra do tecido só que eu quero aproveitar o barrado se você também tiver um tecido barrado que aproveitar a dobra dele vai ter que ser diferente eu vou ter que dobrar assim e virar dessa maneira então eu abro e junto a parte que eles cortaram uma com a outra aqui aqui vai ter uma oréola ali vai ter outra oréola aí o tecido ele vai ficar assim eu posso aproveitar a dobra fica aqui então ele seria mais ou menos assim, ó ele ficaria dessa maneira, ó uma barra aqui e a outra barra aqui aqui uma oréola e aqui a outra oréola aí é assim que eu vou cortar pra aproveitar o barrado então eu vou organizar aqui pra gente poder colocar o molde agora a organização que eu fiz pra poder cortar eu tinha juntado o corte do vendedor com outro corte do vendedor vocês podem ver aqui só que aí eu vi que eu poderia tirar numa só vez dois pedaços da minha saia tanto frente como costas aqui tem dois metros então isso aqui tudo é dois metros eu tive que dobrar diferente igual vocês viram no começo e eu descobri que eu posso fazer duas saias daqui pra cá faço uma daqui pra cá faço outra aqui na dobra do tecido tá a frente e vou aproveitar pra fazer as costas também na dobra e vou deixar na lateral a costura do zíper então aqui eu deixei tudo com um centímetro aqui também ó deixei vou cortar esse pedaço cortar outro e no que sobrar aqui eu vou tirar a tira pro cos a tira é de 5 centímetros mais o comprimento da cintura mais uns 4 centímetros então a cintura é 76 80 centímetros de faixa com 5 centímetros mas 5 centímetros gente é com ele sem as margens de costura tá não esquece disso e tem que ser duas porque é 5 pra frente e 5 pro forro então vou começar cortando aqui mas vocês vão ver eu cortando o cos também cortando aqui ó então tá aqui cortada a saia eu vou vir marcar nos dois moldes os desenhos da prega então tá aqui a prega central eu marco o meio e marco onde ela começa faço a mesma coisa aqui e não esqueci de marcar o meio que é onde que ela vai fechar só até puxar aqui senão vocês não veem marcar o meio aqui aonde que ela vai fechar e faço a mesma coisa no outro molde agora eu vou fechar aqui e vou tirar o cos como a largura dele aqui atravessada é 1 metro eu vou só marcar a largura que eu quero e tirar essas duas faixas de 1 metro aqui que assim fica mais bonitinho prontinho tá marcado aqui com o giz branco os 7 centímetros que eu preciso 7 por quê? por causa de 1 centímetro aqui e outro 1 centímetro aqui pra ele finalizar com 5 como ele tem 1 metro eu já vou tirar esse 1 metro aqui que aí também já deixa essa parte aqui arrumadinha pra se eu quiser fazer uma outra coisa com ela há muitas pessoas ficam com medo de cortar tecido no fio atravessado mas quando é tecido com barra assim só tem como fazer desse jeito pra você, claro aproveitar o barrado dele então prontinho aqui a faixa ela aqui tá na dobra mas vai acabar ficando desse tamanho aqui assim olha, tá vendo? frente e costas frente e costas pra gente fazer então a gente vai agora fazer as pregas pra vocês entenderem eu faço com alfinete então tá aqui marcado não sei se vocês estão enxergando aqui ó, marcadinho marcado aqui marcado o meio aqui o outro então a primeira coisa a gente tem que fazer pegar essa parte aqui tem 1, 2, 3 pedaços pegar essa parte dobrar isso eu tô fazendo no direito vim com ele certinho colocar em cima da marca e alfinete aqui e fazer a mesma coisa com esse vim arrumar certinho e fazer aqui é claro gente quanto maior a prega maior o evazê da nossa querida saia e mais cheia ela vai ficando além da a prega faz muita diferença e também o caimento do tecido tecidos mais fluidos pra caimento ela vai ficar minguada mas tecidos que deixam ela armada ela vai ficar mais cheia então eu fiz o primeiro aqui aí aqui é o meio da frente ou das costas tem uma prega aqui eu venho arrumo ela aqui bonitinho e dobro em cima marco aqui pego a outra marcação arrumo e faço assim dessa maneira a gente vai fazer tanto a frente quanto as costas aí você vai ver que ó já formou duas só falta essa aqui pra formar eu vou terminar todas a gente vai se encontrar ali na máquina pra costurar essa prega pra ela não sair costurar uma lateral colocar o cos e terminar ela é bem simples mesmo esse vídeo vai ser mais rápido do que o normal porque ele não tem muita coisa de costura é mais montagem quatro, cinco costuras e já tá com a saia pronta antes de tudo a gente vai pegar a saia que a gente fechou aqui e vai passar uma costura pra segurar essa parte aqui por que pra segurar? porque dependendo do jeito que você colocar isso que devia tá juntinho acaba abrindo por causa do cos a gente vai costurar se tiver que dar uma passada pra vincar a prega é nesse momento que a gente faz então vamos costurar primeiro depois disso se precisar costurar as pregas pra dar uma vincada você faz isso a gente vem com cuidado meio pezinho meio milímetro aqui só pra dar uma seguradinha então prontinho olha já estão costuradas isso mantém as pregas no lugar se tiver que dar uma passada pra ele ficar mais bonita que você pode vir passando porque não tem alfinete nem nada agora a gente vai juntar lateral vocês podem ver um pouco que eu deixei aqui passada pra dar uma vincada vamos colocar a parte de cima e vou fechar essa parte essa parte aqui ela vai ficar aberta mas essa parte tem que tá fechada nunca se esqueça na roupa feminina o lado esquerdo sempre é abertura se quiser colocar algum zíper na lateral você tem que colocar sempre do lado esquerdo então a gente vai fechar o lado direito da saia pra gente poder colocar o cos com fechamento na lateral esquerda depois que alfinetou a gente vem aqui com um pezinho de máquina e vem fechando depois que a gente fechou essa lateral a gente vai colocar o cos agora na saia agora com o cos o que eu fiz eu entertelei o cos o cos ele precisa ser enterteleado ele precisa de estrutura tá e aqui ó direito com direito aqui como vai zíper até em cima do cos então ele tá aqui ó batendo no mesmo tamanho porque vai ter o zíper até aqui em cima se for abutuamento essa parte aqui ela tem que tá dois centímetros maior tá gente senão não dá certo tô trabalhando hoje só com o cos agora eu venho e costuro isso tudo até no final como eu tô fazendo um cos inteiriço inteiriço não se diz assim tanto frente e costas é uma faixa só eu venho e corto aqui e vou colocar o zíper primeiro antes de colocar o outro cos eu venho com o zíper invisível mais próximo da cor é claro que a gente nem todos vai estar igualmente na mesma cor e vou colocar ele aqui ó não esquecendo que essa parte daqui tem que tá pra cima senão a colocação não fica legal se você esquecer desmancha e faz de novo coloca um finete aqui pra manter ele pra cima e eu vou colocar ele aqui ó vamos acertar né porque aqui ficou torto acertei eu vou vir colocando o zíper sempre vou falar com vocês a mesma coisa ele fica muito grande dessa parte aqui onde que tá o silicone até aqui em cima vocês marcam aonde que seria um centímetro daqui do silicone pra cima você vem aqui vem com a com a fita bem aonde que tá o silicone e marca um centímetro aqui e faz a mesma marcação desse lado então dá pra vocês verem pela marcação que aqui tem mais de um centímetro e aonde que eu marquei é aonde que eu vou colocar então a gente vem aqui olha dessa maneira colocando a marcação aqui e a mesma coisa vou marcar aonde que é o coso dou uma marcaçãozinha aqui fecho o zíper e marco do outro lado pra fazer o máximo dessa costura ela bater então se a gente conseguir fazer essas marcações a gente tem condição do zíper ficar bom então eu abro aqui coloco o zíper aqui na marcação e eu gosto de passar sempre uma costura primeiro uma costura reta pra segurar olha a marcação aqui certinho bateu aqui e vou seguindo o mais difícil do zíper é os encontros depois que você fez essa marcaçãozinha aqui deu certinho e vem com os pezinhos depois correspondentes e costura então aqui eu já coloquei um mesma coisa preocupa em levantar essa parte levantar essa parte aqui coloca até um alfinete pra não esquecer vem com outro zíper na marcação olha marquei e agora eu olho pra cá olha pra vocês verem aqui já não bate então se eu quero bater eu venho aqui coloco nele aqui embaixo favoreço essa costura e deixo essa aqui em cima olha na hora de costurar eu só tomo cuidado por mais que a gente corte certinho pode ter um ou outro que fica um pouquinho maior depois que eu costurei com o pezinho normal ele aqui só pra ficar olha ele só tá segurado eu venho com o meu pezinho de costurar zíper em qualquer posição porque ele agora já tá preso vem e costuro ele pra ele ficar melhor posicionado aqui aí agora ele costuradinho aqui ó tá preso tudo certinho só faz do outro lado depois de colocado a gente vem cá conferir olha como é que bateu direitinho aqui dá pra você ver que o cos um tá maior que o outro mas a gente vai costurar de acordo com a marcação que eu fiz aqui de verde então depois que a gente fez isso aqui eu vou vir com outro cos colocando aqui eu vou pegar outro cos e fazer assim ó do mesmo tamanho alfinetar aqui em volta dele todo e antes de costurar antes de costurar o cos a gente vai finalizar aqui embaixo aqui embaixo precisa de finalização deixa eu fechar aqui eu vou colocar esse pezinho de zíper que é desse lado pra finalizar o zíper que o finalzinho dele tem que ser bem bonito aí eu vou vir aqui olhar um eu fiz mais outro eu fiz menos então eu sempre vou pegar do que eu fiz menos como referência e vou arrumar aqui ó o zíper pra ele não ficar agarrado coloco esse pezinho bem perto e dá a costurada aqui aí depois disso eu vou virar tá aqui o zíper o final dele vou conferir ó ele vem até aqui e olha como é que ele fica o acabamento fica muito bom por isso que eu gosto desse pezinho agora eu vou terminar de alfinetar aqui pra gente finalizar esse cos fazer a bainha e a gente já acabou a nossa saia agora que eu alfinetei direito com direito a gente vai costurar aqui não vou costurar aqui agora não só coloquei aqui pra ele não sair e não ficar feio pronto olha eu costurei eu vou conferir a marcação que eu deixei confiro aqui a marcação você ainda tá vendo verde então quer dizer que eu tenho que entrar mais um pouco aqui pra eles ficarem do mesmo tamanho possível agora que eu costurei aqui e arrumei vou fazer o que a gente sempre faz pega essa parte da costura vira pra onde que vai ser a parte do forro e a gente vai costurar aqui então olha aqui essa parte tá aqui e a gente vai segurar ela com a costura então aqui ó depois de costurado antes da gente virar aqui e terminar a gente vai colocar nesse caso eu vou colocar um viés de algodão você pode colocar viés de cetim nós vamos dar acabamento a essa parte aqui com viés então a gente vai vir cá vai colocar o viés aqui bonitinho pode terminar até o finalzinho aqui ó a gente pode terminar ele até o finalzinho porque isso aqui vai ficar escondido então organizar costurar esse viés aqui aqui a gente tá colocado depois eu tiro essas linhas a gente vai pegar essa parte aqui e vai dobrar a alfineta pra ficar e a alfineta a gente vai costurar aqui e costurar aqui desse lado pra fazer esse acabamento aqui do zíper depois que a gente costurou a gente vai virar esse aqui ele vai ficar assim ó com essa parte aqui certinha pra esse lado ó agora como eu passei o viés eu vou vir arrumando aqui aonde que eu costurei pegando essa parte subindo a alfineta ou alinhava tudo vocês dão uma arrumadinha aqui pra ele ficar certinho aqui ó então eu vou alfinetando aqui ó pra ele ficar no lugar e a gente só costura isso e a bainha já acabou a saia agora que vocês podem ver por dentro como é que ficou vocês podem fazer todas as suas saias com esse tipo de acabamento toda saia social é assim ela pode ter esse acabamento com o viés que fica maravilhosa aí vocês podem escolher dois tipos de acabamento ou você costura em cima dessa costura e não aparece nada ou costura normalmente um pezinho aqui não é errado só costurar aqui e não costurar em volta tá? porque isso aqui não é uma saia jeans pode só costurar embaixo pode continuar tendo esse mesmo acabamento existem várias confecções de roupa muito cara que fazem as duas técnicas tanto aqui entre a costura como aqui como eu sempre faço o costura social com a costura bem no meio desses dois eu vou fazer hoje com a costura em cima e vocês verão como é que ela vai ficar pega aqui tá? então aqui atrás olha como é que fica olha como é que fica aqui na frente o ponto e aonde que ele é costurado então ele fica assim é um acabamento maravilhoso tanto pra calça como pra saia se você tem dificuldade de fazer de outra maneira essa é uma maneira bem prática da gente colocar uma técnica bonita limpa essa roupa fica maravilhosa agora a gente vai fazer a bainha eu vou verloquei essa parte aqui e agora eu vou dobrar isso aqui é a auréola eu vou dobrar bem na auréola aqui assim aonde que ela termina praticamente aqui é um centímetro e meio vou fazer só a costura pra segurar por causa que o veloque já tá dando acabamento e a minha saia já ficou pronta por onde que eu começo qualquer uma das laterais você pode começar a fazer dobra a quantidade que você quer e é só fazer a bainha e a saia já tá pronta então depois vocês vão ver por dentro e por fora como que ela ficou e a saia já tá pronta 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 Obrigado.